Exclusivo, a investigação mais ruidosa dos últimos tempos que mirou em bolsonaristas e colocou o Supremo e o Governo Federal em lados opostos, não tem como continuar com a mesma força com que começou. É o que diz um longo relatório da Polícia Federal sobre os chamados atos antidemocráticos. O Caio Junqueira teve acesso em primeira mão à papelada. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Eu e o repórter Matias Brutero tivemos acesso ao relatório parcial da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos. E ele é inconclusivo sobre eventuais crimes praticados pelos simpatizantes do governo do presidente Jair Bolsonaro. A delegada Denise Dias Rosas Ribeiro, que assina esse relatório, que é datado do dia 18 de dezembro, não viu elementos para indiciar os bolsonaristas pelos atos assim chamados antidemocráticos, que são aquelas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que ocorreram ali no primeiro semestre de 2020, que tinha, por exemplo, faixas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Uma das hipóteses criminais investigadas foi o financiamento pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto de sites alinhados ao governo federal. A gente vai ver agora o que diz o relatório da Polícia Federal sobre isso. Tá lá, ele diz, não houve avanço significativo na obtenção de dados que pudessem proporcionar esclarecimento dos fatos. Não houve aprofundamento no entendimento de quais seriam os mecanismos de filtragem eventualmente disponíveis e ou empregados pela SECOM, bem como quem seriam os servidores do governo federal diretamente responsáveis pelas ações ou missões que, de alguma forma, beneficiariam os canais indicados.